Música Mas que você não esteja aqui Vou sempre lembrar de você Isso não faz de mim pior É isso aí galera, eu sou Luciano Santos E essa é a nossa nova música de trabalho Que se chama Muito Melhor Por falar em Muito Melhor Nós, o Mária Cheia, estaremos no próximo dia 27 Próximo sábado, no Colégio Rainha dos Corações Fazendo o nosso show da estreia Muito Melhor, beleza? Conto com a presença de todos vocês Você que estuda no Colégio Rainha dos Corações Você que já estudou, que pensa em estudar Está super convidado para esse grande show Que vai acontecer no próximo sábado A partir das 8 da noite No Colégio Rainha dos Corações Ao lado do Planalto do Chope No Pichincha, em Jacarepaguá Então não esquece Dia 27, próximo sábado Estaremos lá fazendo a nossa estreia da turnê Muito Melhor Beleza gente? Um grande abraço! Muito melhor Muito melhor Não é porque você não está mais Eu estou só Não é porque você não está mais Não é porque você não está mais Não é porque você não está mais Eu estou só Valeu!